Música Começamos o programa de hoje com mais um caso de feminicídio no interior e aqui em Curitiba um adolescente foi atropelado Um adolescente de 15 anos foi atropelado assim que desceu de uma estação tubo no bairro Cristo Rei em Curitiba Ele sofreu apenas ferimentos leves O socorro chegou pouco depois e levou o garoto para o hospital evangélico Mackenzie A polícia apresentou hoje o homem apontado como autor de um assassinato semana passada na colônia Antônio Prado em Almirante Tamandaré De acordo com a investigação Alessandro Cardoso Costa mais conhecido como Japa teria matado Rogério Tiago Costa de 31 anos com 10 tiros O preso já cumpriu pena por outros crimes Uma mulher foi assassinada pelo marido em Mundo Oeste na região de Cascavel Sandra Nobre dos Santos de 35 anos levou três tiros durante uma discussão Uma das filhas do casal ainda tentou separar a briga e acabou ferida Ela foi encaminhada a um hospital local sem gravidade Os outros dois filhos não se feriram Um deles tem apenas um ano de vida Segundo os vizinhos o homem era bastante ciumento e o casal brigava constantemente Um avô condenado por estuprar a neta de apenas seis anos está foragido Gerson Luiz Brizido foi condenado a 12 anos de prisão Ele tem uma borracharia na rodovia da Uva em Colombo O pai da criança diz que o avô continua tendo contato com a menina E que a mãe e a avó são coniventes com a situação Estou tentando provar na justiça que a mãe continua mantendo o contato da filha com o avô E eu vou conseguir provar isso aí A mãe é conivente com a situação É um preço caro que eu estou pagando e a criança está pagando o pato E a criança que está pagando o pato e a gente na condição de pai O máximo que eu pude fazer foi denunciar o vagabundo Graças a Deus ele está perto da porta da cadeia Os avós e a mãe da criança alegam que o pai estaria orientando a filha a mentir sobre os estupros O caso investigado pela delegacia de Colombo corre em segredo de justiça